Fala família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo ao Viver de galera Não se esqueça dos três passos Se inscreva no canal, esfortalece muito o canal E dá aquela moral pra gente Segundo passo é Deixe o seu like, assim o YouTube entende que você gostou do conteúdo E recomenda para mais palmeirenses E o terceiro passo é ativar o sineco de notificações Porque toda vez que nós fizermos um vídeo aqui Chega pra você mais rápido E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Mercado da bola e ó Tá imperdível Tamo junto Palmeiras A tia Leila falou, tá falado A mesma afirmou que o Abel Ferreira continua como treinador do Palmeiras Ou seja, vai dar continuidade no planejamento No que já está dando certo Ela também afirmou que terá um presente de Natal para todo o palmeirense Ou seja, pode surgir um camarão aí Eu não sei o que vocês estão esperando Mas o Palmeiras está muito ativo no mercado da bola Claro que as perspectivas de jogadores que o Palmeiras está em busca Às vezes não é a mesma do torcedor Mas vamos aguardar Vamos dar tempo ao tempo porque essa diretoria está trabalhando E aí torcedor O que vocês acham da permanência do Abel Ferreira E quem poderia ser esse presentão de Natal Que vive essa reformulação Na próxima temporada nós não vamos contar mais com o Luiz Adriano E o Ilha e o Daverson tem contrato até o meio do ano que vem Não é só o Navarro que está no radar do Palmeiras Mas o Yuri Alberto também O mesmo centroavante do Internacional O Palmeiras fez uma proposta de 10 milhões de euros Mais o Matheus Fernandes, Kucevic, Luiz Adriano e Vitor Luiz E o Inter quer no mínimo para conversar 15 milhões de euros E aí torcedor, vale a pena essa negociação? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal Deixe seu like, deixe o sininho ativado E compartilhe também para mais palmeirenses Sextou, tamo junto e vamos esperar o camarão